Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? E aí? Tô conectando as coisas aqui, aqui, rodadinha, chegando, como é que vocês estão? Como é que vocês foram na última? Ó, eu vou confessar para vocês que eu fui bem, mais ou menos, eu esperava mais o meu resultado, mas não foi aquela decepção toda, eu cheguei a fazer uns 40 pontos, se eu não me engano. Dava para ter ido melhor, confesso. Como é que vocês foram? Fala aí. Hoje nós vamos conversar com o Origines, que foi um dos campeões da rodada 14. Vamos aceitar ele aqui, a gente vai bater um papo bem legal. Esperando ele entrar aqui, vamos lá. Fala meu querido. E aí, tudo certo, cara? Bem, e você? Beleza, uma atrasadinha aí de cinco minutos, mas eu não vou prejudicar no seu horário, não. Pode ficar tranquilo. Acho que em 20 minutinhos a gente bate um papo bem legal, que aí depois eu vou entrevistar um outro campeão. Mas, cara, um abraço imenso, tá recebendo você aqui. Quero que você se apresente para a galera, fale o seu nome, que é o Origines, né? Eu já falei aqui para a galera, da onde você é, que time você torce, tudo isso aí, se eu puder se apresentar. Então, boa noite, galera. Meu nome é Origines, né? Eu sou de Palmas, Tocantins, bem longe aí de todo mundo. E jogo Cartola desde 2010. Caraca! O meu time não tá vendo as pernas esse ano, né? O Vasco. Mas, quando eu quero, a gente já não se diverte com o Vasco, mas se diverte com o Cartola, com o Catimba, aí fica tudo certo. Mas tá bom, não é dos piores também, tá melhorando o Vascão, vamos ver. Não é o Cruzeiro, né? Não é o Cruzeiro, ainda não tá no Cruzeiro, né? Perdeu aí o Clássico, né? Pro Botafogo. É, Botafogo, 2x0. Isso, o Vasco vai se acertar com o Lisca, tenho certeza. E, cara... Também acho. Foi campeão na rodada 14, né? Sim, na 14. E fui vice na 10. Tudo da liga tradicional com o Capitão, ou qual liga que foi? Tradicional, Capitão. Que bom. E aí, dá pra falar aí quanto deu pra ganhar de grana aí com a gente? Nessa, agora, dividiu, né? Empatou. Tinha um cara com o mesmo time. O que você vai fazer lá e foi ele depois, né? O Edivânio. É, o Edivânio. Ele tinha exatamente a mesma escalação. E aí, a gente ficou em primeiro, dividindo a premiação do primeiro e segundo, né? Ficou 72k pra cada. Nossa, bem demais, bem demais. Ou seja, o prêmio total foi na casa de 140 mil, cara. Foi bom. Rodada boa, né? Pô, cara, é muito difícil isso acontecer, viu? Um campeão empatar com o outro. É, eu acho que eu não lembro, não, de outras vezes. Dividido, eu não lembro. Não sei. É raro, né? Eu também lembro de ser um time muito raro. Vocês colocaram o mesmo Capitão? Sim, Brunenrique. Que loucura, hein? E vamos lá. Eu quero te perguntar um pouquinho. Na verdade, a gente quer conversar um pouquinho sobre a rodada 15. Eu sempre faço isso quando eu entrevisto os campeões. É, que a gente... Vou pegar aqui o notebook. É. Dá uma olhada aqui. Dá umas dicas aí pra galera. Eu também não me preparei. Vou abrir o aplicativo agora do Cartola. Me pegou de surpresa. É, até porque tá tendo Libertadores, Copa do Brasil nesse meio de semana. Mas é só pra gente dar uma olhada, umas dicas aí que a gente pode dar pra galera pra rodada que já começa na sexta com o jogo Esporte Bragantino. E aí... Mas não vai valer esse jogo. É. Pra sexta, pro Cartola não vai valer. Não, eu sei, eu sei. Mas tô mencionando que a décima quinta... A rodada começa. Ah, é. Aí pro Cartola já começa no sábado e domingo, é isso? Com o Atlético Paranaense e São Paulo. É. Atlético Paranaense e São Paulo. É só porque a rodada mesmo começa na sexta. Eu também achei estranho esse jogo de sexta. Nunca tem jogo de sexta, né? Meio... Mas... Você tá com o aplicativo do Cartola aí? Tô, tô aqui. Você quer ver? Cara, eu queria suas sugestões aí. O que você acha interessante de escalar pra essa rodada? Se você tem algumas dicas. Vamos fazer o que eu sempre faço? E depois eu vou até conversar com o Edivânio daqui a pouco. Que eu vou pegar umas dicas dele também. Mas eu quero saber um pouco de você e um pouco dele. Quais posições você acha que tem os nomes mais favoritos a mitar? E aí, me passar, por exemplo, lá. Você fala assim. Ah, no gol eu acho que é interessante esse jogador. Ou esse. Lateral. Zagueiro. E a gente fazendo posição, posição. O que você acha? Pode ser. Pode ser. Vou olhando aqui pelo mercado também. Fechou? Fechou. O goleiro pra essa rodada. Vamos escalar. Vamos fazer o seguinte, ó. É... Porque eu acho que a rodada tiro curto... Eu sempre falo isso nas lives. A rodada tiro curto, ela é muito subjetiva. Porque normalmente a galera fecha a zaga. É um pouco de sorte. Vamos escalar um time mais ou menos como se fosse pra uma liga anual. Pode ser? Beleza. Beleza, então. Fechou. Pro gol aí. Se eu tivesse que dar umas duas, três sugestões, quem que você escalaria? Que você acha que é interessante pra ir pro gol? Nessa rodada 15. Eu tô olhando aqui os nomes, peraí. Porque você me pegou de surpresa. Eu não tinha dado a olhada na rodada ainda. Ó, isso. É que você nunca tinha assistido a live dos campeões. Você tem que assistir, pô. Toda terça. Verdade, mas... Até terça-noite é complicado pra mim. Eu trabalho terça-noite, eu jogo pôquer aí. O bonezinho aqui também. Aí, terça-feira é uma rotina puxada no pôquer. Rapaz. Pôquer online. Eu não canso de ganhar dinheiro. É no catimba, no pôquer. Aí, eu tirei a folguinha do pôquer hoje pra... Também hoje é aniversário da minha avó. Eu falei pra vocês no privado aí. Já coincidiu com a folga do pôquer também. Então, vamos lá. Pra não fazer... Eu sei. Ó, mas... Eu sei, cara. Pra falar a verdade, eu tô abrindo um mercado do Cartola agora. É verdade mesmo. Tô com o aplicativo aqui aberto. Eu não vi nada pra essa rodada. Porque é só no final de semana. Mas eu tô com o negócio aberto aqui, ó. Eu vou te dar uns nomes. Aí você fala o que você acha. O que você acha interessante. Também não precisa se preocupar. Já achei o nome aqui pra goleiro. Já achei o cara aqui. O Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio. Que vai jogar... Grande chance de sair com o SG. E ele é um goleiro que ele faz muita defesa jogando em casa. E saindo com o SG, eu acho que ele vai ter uma pontuação boa. Eu colocaria ele no meu time de liga tradicional. Então, vamos pra ele. Eu acho que vai ser o meu goleiro. Gabriel Chapecó. Eu tô na tua. Isso. Pra... Eu vou com ele. Lateral? Lateral? Vamos pro lateral? Vamos pro lateral. Dois caras aí que você acha bom. Eu tô indo na tua, viu? Vou escalar o teu time. E depois a gente... Cara... Do Edivane, pra gente parar. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou com o lateral do Flamengo. Que tá com defesa bem boa. Perdeu o SG pro Corinthians, né? Achei bom demais. Foi aí que me deu a cravada. Tava perdendo. Que muita gente... Aí o Corinthians... É. O Corinthians fez eu cravar essa rodada aí. Se não fosse o golzinho do Corinthians aí. Mas pra essa eu acho que eu vou com o Isla. Na última você colocou a zaga de quem? Bragantino. Fechada. Caraca. Aí você se deu bem demais, hein? Que o Bragantino tem de um a zero. Segurou. Segurou o Grêmio lá. É. Então você iria de quem? Isla? Isla. Deixa eu ver aqui. O outro nome. O outro. Eu tô... Tô querendo pegar aqui o nome fora de casa. Vai ser um pouco arriscado. Tem que ser um mito, hein? Quem que é? Tô pensando no Matheus Bahia do... Do Bahia também. Do Bahia. Eu acho que se sair com o SG vai ter uma pontuação boa. Ele chega bastante no ataque. Ele costuma dar bastante assistência. Se eu acho que vai ter gol nesse jogo pro Bahia. Se o Gilberto pode marcar nesse jogo. Eu acho que o Matheus Bahia pode ser um cara que vai dar uma assistência pra ele ali num cruzamento. Uma coisa assim. Se tiver o SG pode imitar. Imitar legal. Pode ser. Acho que eu com esses dois gols aí. E é contra o Cuiabá, né? E aí o Cuiabá... É contra o Cuiabá fora. Muito menos aí das pernas. É o Cuiabá não tá bem das pernas. O Bahia também não tá lá. Isso ajuda. Mas vamos no Matheus Bahia? Eu vou pro Matheus Bahia. Ó o pessoal mandando um salve aqui pra você. Felipe So... Ó, meus amigos aí. O DW aí, ó. Meu parceiro do pôquer. Quem que é? O DW Pass. DW Pass. Do pôquer aí, meu amigo. Ô, DW. Tem vários amigos na live aí. Ô, DW... Ah, tá. Ô, DW. Tenho. Deixa eu te falar. Esse rapaz aí tem que pagar pelo menos uma cervejinha pra você, né? Com o dinheiro que ele ganhou. Pessoal aí, todo mundo aí que... O Felipe Soeta é teu amigo? O Felipe Soeta é meu amigo também. Amigão. Do pôquer também. Tem uma galera do pôquer aqui. Eu compartilhei o link da live no grupo do pôquer aqui. Galera do pôquer. Comenta aí, comenta aí. Qual que é o palpite de vocês aí pra essa rodada? Se o amigo de vocês aí tá manjando bem de catimbo ou se foi na cagada. O Origins parece que manja do negócio aqui, meu. Eu quero saber de vocês. São mais amigos. Ó, o DW falou que você já tá rico. Que você vai doar esse prêmio aí pra galera do pôquer. Que isso, cara. Ó, vamos voltar na escalação? A gente colocou no gol o Gabriel Chapecó, lateral o Isla e Matheus Bahia, certo? Certo. Fechou. Vamos pra zaga? Deixa eu olhar aqui. Zaga. A zaga... Gustavo Gomes. Já olha aqui o Renan do Palmeiras. O Palmeiras tá com a defesa muito forte. Jogando em casa. Mesmo com o Fortaleza, que é um time que tá muito bom, né? Agora, tá surpreendendo o Fortaleza. Tá jogando muito bem. Tá bem. Mas o Palmeiras jogando em casa. O Renan é um zagueiro que ele não depende do SG pra ter uma pontuação boa. Se tiver o SG, que eu acho que vai ter, ele vai ter uma pontuação... É esperada uma pontuação muito boa dele. Eu prefiro ele do que o Gustavo Gomes. Você não vai construir? Participa mais. Não. Os dois... Com certeza eu vou pra Liga Educativa, né? Mas você falou no começo que a gente vai pensar numa Liga tradicional. Tradicional. O Caetimba é sempre bom, né? Arriscar mais. Fechou, fechou. Aí seria o Renan e quem? Renan e mais quem? Tô olhando aqui. Vamos ver. Vamos ver, ó. Tem uns caras aqui, cara. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, né? Tava na passada de muita gente aí, né? Que brocou contra o Corinthians. É um cara que... Fez gol. É bom. 8,80, né? Mas 2 metros de altura, praticamente. Bom de cabeça ele. Ele é um bom nome. Segundo. Fez, ele fez o gol. No escanteio lá. O Rascaíta cobrou o escanteio e ele fez o gol. É isso aí. Já era esperado. Esse gol já tava esperado aí pra muita gente. Que aí o Corinthians tá fraco pelo jogo aéreo ali. E o Gustavo Henrique sempre broca no Corinthians desde a época do Santos. É bom tá ligado nas estatísticas aí. Eu acho que você falou, mas... Ah, você falou. Você é vascaíno. É verdade. Sim. Tô achando que você tá... Não, tô na dúvida aqui. Tem o Gustavo Henrique, tem o Irarão também. Tem o... Tem o Pedro Jeromel também, que eu gosto muito dele. Tiver que botar... E eu tô na dúvida. Tô na dúvida entre os três aí. Quem que você acha? Ó, o Zamare aí. O Zamare aí que tá no comentário aí é meu amigo também. Meu amigo que joga cartola também. Que cravou já o Catimba. Vocês vão fazer um live com ele que ele já me falou. É mesmo? É. Ele cravou a rodada três. Meu amigo. Live com ele. Meu vizinho praticamente. Meu vizinho que mora na quadra ao lado. Foi? Foi. Esse é mito também. Ô, Zamare. Então você que é um mitão, ajuda a gente aqui, cara. Quem que vai ser o outro zagueiro? Dá uma dica pra gente. E outra coisa. Samela comentou abaixo dele e a minha esposa. você tá aqui na sala assistindo a live. É? Ela até me falou, tá solteiro? Rapaz, você tá... Fazer um mexer agora aqui. Quem quiser saber mais sobre o pôquer, segue minha esposa aí, Samela, que ela posta conteúdo sobre o pôquer. Boa. Você tá mexendo com o coração da rapaziada, hein? É. Então vamos continuar aí que o tempo tá curto, né? Vamos então. Que daqui a pouco é teu aniversário lá da galera. Isso. Qual é o zagueiro aí então? Vamos de Jeromel? O que que você acha? Joga a bola pra você aí. Quem é? Jeromel, o Ilharão ou o Gustavo Henrique? Ah, eu acho que o... Gustavo Henrique. Então bora. Pronto. Que tá barato também. Agora pra Meiuca. A Meiuca é aquela clássica lá. Quem que é? Arrascaeta, esses caras aí? Arrasca. Sempre. Arrasca é o cara. O Arrasca, ele não sai dos meus times. Eu tô achando que você é Flamengo. Cara, a gente tem que deixar o coração de lado, né? Pro Catimba, pro Cartola. Não tem como. Se quiser ganhar, não pode ser clubista. É a regra número um. É verdade. Então o Flamengo é o time do momento. Você tem que ir com o Flamengo. É verdade. Não dá pra fugir. É muito ofensivo o time. Não, é verdade. Então vamos com o Arrascaeta. Quem que é o outro? Eu vou com o Arrascaeta. O Scarpa. Cara, deixa eu ver. O Scarpa é bem. Eu quero ir com o Scarpa nessa também, no meio aí. Então vamos com o Arrascaeta, Scarpa e mais um. Quem que é? Deixa eu dar uma olhada. Meio. Terence é o nome. Terence do Atlético Paranense. Sim, jogando em casa. Ele participa bastante, finaliza muito. Ele pontua com desarmes. O São Paulo costuma ceder muito ponto no meio campo pra jogador que faz desarme. Ele é o cara. Eu acho que ele não tá confiado. Ele não tá provável? Não. Não tá provável? Se não tiver, vamos procurar outro aí. Mas se tiver provável, pode escalar que é mito. Tá. Mas não tá ainda não. Tá o Nicão. Tá o... É. O Léo Cittadini, o Richard e o Terence não tá ainda não. Tô vendo aqui outro nome. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, o Ederson, o Lima, o Nicão, o Pikachu, o Edenilson, o Rafael Veiga. Vamos dobrar aí o Palmeiras, Veiga. Tem o Juninho e o Valora também. Vai de Veiga? Vou de Veiga. Vamos dobrar. O Veiga vai bater um pênalti. Fechou. Fazer um gol de pênalti. E o Scarpa vai dar uma assistência pra um jogador aí, não sei como. Mas ele vai dar uma assistência e fazer um gol também. Vamos na tua, então. Aí no ataque, cara, quem? Gabigol, Bruno Henrique, Hulk? Gabigol, Bruno Henrique e mais um. Se o Hulk jogar, Gabigol, Bruno Henrique e Hulk. Fechou, não tem ataque melhor. Rapaz, acabou minhas cartonetas, viu? Tem que ser alguém... Quem tá pobre? Ixi. Só dá pra pegar dois. Você tá pobrezinho, hein? Tá pobrezinho? Deu quem aí? Deu Bruno Henrique e Gabigol? Deu, deu. Sobrou quanto? Sobrou 15. Já tem o técnico, né? É. Vamos colocar o Filipão aí, se tá barato. Coloca logo o técnico pra gente ver quanto que sobra pro atacante. Deixa eu ver um técnico barato aí. Aí a gente vê o máximo que a gente pode usar no... Não, coloca o Wagner... Não, Wagner e Mancini. É o Filipão mesmo, Filipão. Aí sobrou 7, pô, tu atacante. Sobrou 7. Sobrou 8. Vou ver aqui. Sobrou 8. Dá pra pôr o Savarino, o Jô... Não, o Jô nunca. Não, o Jô não tá no... Não, eu sei. Eu só tô falando do dinheiro. Mas o... O Davidson... O Davidson... É, o Davidson. Vamos com o Davidson. Davidson. O gol vai ser do Davidson. Cruzamento do Scarpa, gol de cabeça do Davidson. E um gol de pênalti que o Veiga vai fazer. Tem o Wesley também. Você prefere o Davidson? Davidson, porque é melhor de cabeça. Quem que vai ser o capitão? Gabigol? Capitão? Vamos de Bruno Henrique, porque foi... Eu mitei com o Bruno Henrique, vamos colocar o Bruno Henrique de novo. Mas o Gabigol é uma boa também, de capitão. Mas vamos com o Bruno Henrique. Beleza. Eu vou colocar o... O Gabigol. Porque eu acho que ele já mitou na última. Mas... Não, mas... Tem isso. Eu também gosto dessas informações. Tipo, mitou na última. É difícil mitar de novo. Mas eu tenho medo. E o Gabigol... O Gabigol 2 já passou em branco, né? Ele tá com... Querendo fazer o gol. Vamos ver. Vamos pro Gabigol. Vamos pro Gabigol. Vamos pro Gabigol. É, o Gabigol é o Bruno Henrique. Vai, a galera escolhe. Gabigol, Gabigol. Vamos escalar o banco de reservas rapidinho, então. Cinco minutos. Vai lá. Pra fazer isso. Ó, o atacante de reserva. Tem Mendoza. Dá quem aí? Mendoza, Marcos Guilherme, Renato Kaiser. Esses caras aí. Arthur Gomes. Outros. Fala aí. Putas, não tem nenhum cara muito bom, não, velho. É isso aí. Tem algum do Palmeiras aí? Dá, dá não, né? Não, tem o Fabrício, do América Mineiro. É isso aí. Tem muito não. Quem que você acha aí? Paulinho Boia. Olhando em ti. O Geniço. Do Cuiabá. É baixo, barato o Deverson, né? Coloca o... Pode ser o Geniço. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Geniço. Geniço. Do Cuiabá é bom. É que é contra o Corinthians, né? Mas aí eu coloquei o Matheus Bahia na zaga e não dá certo. Ele fazendo o gol vai tirar... Se ele entrar e fizer o gol vai tirar o SG do Matheus Bahia. Mas não é liga anual? Não. Hã? Mesmo que é liga anual, você acha que tem esse problema? É, liga anual até que nem tanto, né? Porque você tá pensando mais em longo prazo. Então pode ser, pode ser. Então tá. E aí vamos pro resto. Meio. Meio. Quem que tá aí? Fala aí as opções que tá aparecendo. Ó, pro meio tem. Sobral, Lima, Nath Fernandes. Vina, que tá mal demais. O Juninho Valora. Valora, Valora, Valora. 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 Podia tá no titular, mas pode colocar no banco aí. Ó, Zaga. Tem que ter o barulho aqui pra grande. Zaga. Queria sair daqui. Não, porque eu tenho que... Zaga tem... Cara... Quase todo mundo aí que sobrou. Jeromel. Tava na dúvida entre ele e Jeromel. Ah, não. Jeromel acho que não vai dar, não. Não tem. Não dá? Não. Tem o Conte do Bahia, o Bruno Mendes do Inter, o Didi do Juventude, o Wanderson do Atlético Goianiense, Luiz Otávio do Bahia, Messias do Será, apareceu também, Marlon do Cuiabá, Messias Coloca o Luiz Otávio do Bahia. Luiz Otávio ou o Marlon Luiz Otávio? Luiz Otávio. Messias não, né? Não. Entre ele e o Messias, um dos dois, fica o Luiz Otávio, pode ser. Lateral. Aí lateral pode escolher quase todos aqui. Tem dinheiro pra todo mundo aqui. Menos os cinco mais caros, cinco, seis mais caros. Aí lá tem Felipe Jonathan, Tinga. Madson. Madson. O Madson do Santos. Será que dá pra comprar? É contra o Corinthians. Eu sei, mas Corinthians... Fechou. Não, fechou. Vamos de Madson e no gol... No gol, cara, tem três. O Bento do Azeite Paranaense, o Maurício do Goianiense e o Danilo do Bahia. Vamos de Bento. Bento? Bento. Paranaense. Fechou, meu querido. Ó, terminei bem na hora, hein? Sim. Vou ler o time rapidinho. Gabriel Chapecó, Isla Matheus Bahia, Renan e Gustavo Henrique. Arrascaeta, Gustavo Scarpe e Rafael Veiga. Gabigol, Bruno Henrique, Deverson e o Filipão. Mas quem tiver dinheiro pode botar o Hulk. Isso. Capitão pode ser Bruno Henrique ou Gabigol. Você foi no Bruno Henrique, eu fui no Gabigol. Enquanto tanto faz. Time reserva. Bento... Travou aqui. Bento, Matos, São Luiz Otávio, Juninho Valor e Genilson. Pra quem quiser rever essa escalação, eu vou deixar a live salva, beleza? Beleza. Cara, obrigado pela sua participação, foi demais, demais mesmo. Valeu. Manda um parabéns aí pra sua avó, né? É, minha avózinha foi a Eva, fazendo 85. Quer mandar um recado aí pra alguém, pra família, pros amigos? Mandar um abraço pros meus amigos aí do pôquer, meus amigos do Cartola também, que sempre pegam dicas comigo. Luiz Gustavo, o Azamar, que a gente sempre troca ideia. Cartola, Catimba e a gente já... Eu cravei essa agora, fiquei na décima rodada e ele cravou a terceira. Então a gente tá bem, né? Vocês estão brabos demais. Que que é isso, velho? Nosso grupo de dicas tá muito bom. A gente sempre troca ideia aí nos três. E a galera do pôquer que tá me intestinando aí, o Otávio aqui, o meu amigão do pôquer aí, Otávio Taxi, chegou agora também. Otávio, salve. Você joga em equipos ou você joga em um individual? O pôquer, você fala? Não, não, eu digo o Catimba. Minha equipe. O Zamar e o Luiz, e o Gustavo também, que não tá aqui na live. A gente tem o nosso grupo aí, de Cartola, Catimba, pra trocar ideia e escalar juntos. Top, top. Beleza, meu querido. Obrigado, velho. Um abraço, galera. São um salve. Um abraço pra vocês aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Galera, agora nós vamos conversar com o Edivânio. O Edivânio que é o outro campeão. Ele já deve tá online, vamos ver. O Origines foi top pra caramba a conversa com ele. Deixa eu ver se o Edivânio já tá online. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que tentar achar o Insta dele. Cadê ele aqui? Acho que ele não tá online ainda não. Vamos trocando ideia enquanto ele não entra. Mas, pô, top pra caramba. Ah, ele mandou uma solicitação aqui. Vamos aceitar. Um abraço pra galera do Poker aí, do Origines. Fala aí, meu querido. E aí, beleza? Beleza. Como é que você tá? Tô tranquilo. Cara, desculpa, atrasou um pouquinho. Mas vambora, vambora. Tudo certo? Beleza, eu tava assistindo aí a live do outro companheiro aí que ganhou junto comigo. Pô, eu nunca vi isso, cara. Vocês empataram, que coisa. Primeira vez que eu vi também. Loucura. Sabe o que eu vou te pedir, Edivânio? Você consegue ir um pouquinho mais pra trás pra gente conseguir te ver direito? Deixa eu ver, é porque tá um pouco assento aqui. Deixa eu tentar dar uma melhorada aí, fazendo um favorção. Guarda um pouquinho. Não, fica tranquilo. Eu já vi que você é flamenguista, hein? É isso? Com certeza, Megão. Um flamenguista e um vascaíno. Bom demais. Da onde você é? Qual a tua cidade? Rapaz, ultimamente eu moro aqui em Cariacica. Faz parte da região da Grande Vitória. Aqui no Espírito Santo. Mas, realmente, meu estado de nascimento é do Ceará. Ceará. Pô, a Cariacica tem um estádio legal pra caramba. É todo colorido, né? Isso. É bonito. Não, Cariacica é um município. Município. Cariacica é um município. Faz parte da Grande Vitória do Espírito Santo. Não, eu sei, eu sei. Cariacica. Mas eu digo, em Cariacica tem um estádio que é muito bonito. Isso, Cleber Andrade. Cleber Andrade, Flamengo. Inclusive, o Flamengo jogou muito aqui quando estava sem estádio. Exatamente. Que tem as arquibancadas. Meu bairro é vizinho estádio. Eu fico de frente para o estádio aqui. Muito legal esse estádio. Eu sei. É o Cleber Andrade. Isso mesmo. E, pô, que legal, cara. E tem time lá no Ceará? Ou não? Ou é Flamengo mesmo? Não, sou Flamengo mesmo de coração. Mas lá em referência ao Nordeste, eu estou para o Ceará. Meu segundo time. Mas isso, mas de coração mesmo é o Flamengo. O Ceará é o segundo time. Entendi. Aí o Ceará ganhou do Fortaleza agora. Ficou feliz, né? Ganhou. Assisti. Bom demais. E, cara, vamos lá. O que eu vou pedir para você? Se puder, você tem o aplicativo do Cartola aí aberto? Você consegue abrir? Rapaz, eu vou ver se eu abri aqui. Mas, mais ou menos, na lógica, eu tenho de cabeça. Porque eu uso tudo nesse telefone que eu estou conversando com você, na realidade. Mas você falando aí na lógica, eu sei mais ou menos. Eu tenho mais ou menos jogador de cabeça. Vamos embora. Vamos fazer igual a gente fez com o Origines? Você dá umas dicas aí de o que você acha? Quem que pode ser bom para essa rodada aí? Tudo bem que é só no final de semana, mas a galera já tem uma ideia. Veja só. Pucatimba, geralmente, eu costumo usar uma defesa só. Bom, certo. Aí eu tenho outras contas que, geralmente, como eu uso na liga anual, esses aí eu divido o jogador. Um de cada, por exemplo, na zaga, um de cada time. Mas, geralmente, no cartimba, por exemplo, eu, particularmente, eu prefiro colocar uma zaga só. Porque é aquele ditado, ou você vai bem ou vai mal. Você entendeu? Ou vai ou racha, né? Isso aí. Porque, geralmente, você bota dois, mas aí você escolhe um jogador ou o outro toma gol. Vai te atrapalhar do mesmo jeito. Às vezes, você perde no final. É. Vamos fazer uma liga anual, então? Porque esse do dia... Só um pouquinho, por favor. Na passada, eu fiquei em décimo, ou foi em décimo primeiro. Incrível que pareça. O BH de capitão eu tinha levado, porque eu coloquei o Hulk. Eu fiz 140 pontos na passada. Na passada, o que você diz, é na 13? Na 13, isso. Eu fiz 140 pontos. Só que eu coloquei o Hulk de capitão. Se eu coloco o BH, eu tinha levado a liga. E nessa última, você fez quanto? Nessa última, agora, eu fiz com outra conta. 106 pontos. É porque eu tenho... São cinco... Eu uso cinco contos, na realidade. Eu tenho dois pró e três... E três não, entendeu? Eu tenho cinco contos. Ah, mas tá bem demais, cara. Você tá... Você tá... Você tá bem demais. E na primeira... Na primeira, eu fiquei em sétimo também. Eu já ganhei três vezes esse ano aí no Catimba. Ah... Na primeira rodada, eu fiquei em sétimo. Mas campeão foi a última... A primeira vez. Não, campeão foi a primeira vez. Se eu não tô enganado, tem um ano, um ano e pouco só que eu jogo no Catimba. Tem mais ou menos três anos só que eu vim conhecer o Cartola. Que depois, que na realidade, logo no começo, eu era... Tipo, eu escalava mais jogador do Flamengo. Depois eu fui vendo, fui pesquisando. Por exemplo, pra jogar dinheiro, o time do Flamengo não vai me dar dinheiro. Então eu vou escalar praticamente... Eu vou tentar os melhores. Nem sempre vou acertar. É isso. Não pode pôr o clubismo na frente, né? Não, não. Você esquece. Esquece porque não vai te dar nada. Só pra galera que tirou... O Danilo fez uma pergunta só. A gente vai escalar o time pra rodada pra uma liga anual, mas numa eventual possibilidade de fechar a zaga. Que zaga você fecharia pra essa rodada? Rapaz, pra essa rodada, eu tô com duas zagas, pra ser sincero. Eu tô com a do Grêmio pra fechar e a do Flamengo. Com certeza, como eu tô com cinco contas, uma conta eu vou com um desses times. Com certeza. Os dois, praticamente, eu vou nessa ideia aí. Só que tem que acertar o meio de campo e o ataque e o capitão, pra você evitar. Porque se você acertar a zaga, mas se você errar o capitão, não adianta nada. Entendi. Ó, Danilo, resposta... Resposta dada aí. Ou é a zaga do Grêmio ou do Flamengo. Mas vamos escalar um time com uma liga anual, misturando a zaga. Tem uma opção também. Tem o do Galo também, que não tá levando gol. Também tem o do Galo, que é contra o Juventude. Na minha opinião, pra mim, é um jogo que praticamente é difícil. O Galo provavelmente não vai levar gol. Ah, sim. É, então são três zagas. Então, três zagas. Isso, tem três. Tem três opções pra você rever até o final de semana qual o melhor. Até lá, você vai analisar qual jogador que vai estar disponível. Tá bom. Então, é Galo, Grêmio e Flamengo. Vamos pro... Com certeza. Vamos fazer um time pra anual? O que você acha? Então, na anual, tem duas opções pra mim. Tem o goleiro do Flamengo, o Diego Alves ou o Chapecó. Tá. Vamos de Chapecó? De Chapecó, isso. Porque, no caso, eu ia com o lateral do Flamengo ou do Grêmio. Como nós fomos com o goleiro do Grêmio, então vamos com o lateral do Flamengo. Tá. Aí você iria quem nas laterais? Isla. Dá muita assistência. Isla e quem mais? Isso. Aí, na zaga... Eu vou com... Isla é mais um, né? Não, mas não. No caso aí, como na liga, por exemplo, na liga anual, eu vou só com um de cada. No caso. Não, eu sei. Mas aí você vai com um do Grêmio e um do Flamengo. Não, eu vou com o Chapecó, no caso, o lateral direito e Isla do Flamengo. E o lateral esquerdo? O lateral esquerdo... Rapaz, aí tem que... Eu colocaria o Dodô do Galo. Entendi. Aí, se não fosse o Isla, você colocaria quem no lugar, no lateral do Grêmio, no lateral direito? Tem o... Tem, no caso, tem o do Grêmio e tem o do Flamengo. Porque o que é que acontece? Às vezes, também, eu busco... Além de não levar gol, é lateral que rouba muita bola. Porque não adianta, às vezes, você botar um lateral que não vai levar gol e não roubar bola. Porque, geralmente, às vezes, se roubar... Mesmo que leva o gol, vai perder o G4. Mas, geralmente, ele vai roubar bola. Ele vai fazer uma média de 4, 5 pontos, dependendo das roubadas de bola. Geralmente, eu escolho... Primeiramente, eu vou lá no scout do Cartola e vou ver se ele tem muita roubada de bola ou não. Geralmente, eu também vou nesse sentido, entendeu? Entendi. Mas, aí, do Grêmio, seria qual lateral? O que você disse? Lateral direito. O Vanes. O Vanes. Ah, o Vanes, tá. Beleza. Então, vamos com esse time Chapecó, Isla e Dodô, por enquanto. Certo? Isso. Aí, o Dodô é unanimidade, certo? Aí, beleza. Aí, a zaga. Como que seria a tua zaga, por uma liga no alto? Agora, infelizmente, nessa aí eu vou ter que repetir, porque, pra mim, são esses clubes que têm capacidade de não levar gol nessa rodada. Quem? Gustavo Henrique, Jeromel, essas coisas? Jeromel. E o outro zagueiro seria quem? Outro zagueiro aí eu vou fechar com... Rapaz, não sei, porque também tem, no seu caso aí, por exemplo, cartoleta pra mim não é problema. Só que, no seu caso, eu vi você falando, você tem pouca cartoleta. Mas, na minha opção aí, um zagueiro pra mim bom mesmo, que eu vou colocar, com certeza, é Rodrigo Caio. Mas, ele tá em amarelo, na realidade, né? Ele tá em dúvida. Não, mas faz o teu time sem limite de cartoleta e aí a gente passa pra galera. Se não der, eles mexem, entendeu? A melhor zaga seria o Jeromel e o Rodrigo Caio? Rodrigo Caio, com certeza. Ah, então fechou. Então, ficou Chapecó, né? O Diego Alves. Isso. Isla, o Wanderson, Dodô, Jeromel e o Rodrigo Caio, certo? Isso, isso. Fechou. Aí, meio uca, meio campo. É quem? A Rascaeta, esses caras? A Rascaeta não tem como deixar de fora, não. Infelizmente, a Rascaeta tá toda rodada, ele tá fazendo a média de 8, 10 pontos. Aí vai quem? A Rascaeta e quem? Outro jogador que... Nessa rodada que eu fui o campeão aí, eu não coloquei. Mas é um jogador que não pode deixar de fora, na minha opinião, o Ederson do Fortaleza. Rouba muita bola. O cara fez 6 pontos na última, só roubando bola. Então, vai a Rascaeta, Ederson e... Isso. Aí eu tenho aí... Agora ele tem muita opção. Aí tem muita opção aí agora nesse outro aí, entendeu? Geralmente, por exemplo, a galera tá indo de Scarpa, mas nessas duas últimas eu não escalei Scarpa. Realmente, ele me decepcionou. Geralmente, eu não coloquei nenhuma conta, porque ele tava indo bem. Mas, ultimamente, ele não tava... A média dele tava 1 e pouco. Não fez nenhum. Uma rodada boa aí que eu vou colocar é o Teranzo. Mas eu ouvi você falar anterior que disse que ele não tá dando opção. Mas eu ia com o Teranzo do Atlético Paranaense. Eu vou botar o Teranzo aqui. Qualquer coisa, a gente escala o banco de reservas, né? Beleza. Se não ele, eu vou com o Nicão. Um dos dois. Entendeu? Tá. Fechou. Aí, no ataque, quem seria o seu trio de ataque aí? Gabigol? No ataque, não tem como. É BH, Gabigol e Hulk. Ah, esse ataque aí tá top, hein? E o Marinho? É, tem o Marinho também. Tem uma opção. Porque, geralmente, também, não sei. Às vezes, a galera não tem a cartuleta pra escalar esse time que a gente tá falando. Na realidade, tem gente que tem pouca cartuleta. Isso aí é relativo. E, geralmente, também, eu vou fazer essa escalação, tem muita cartuleta. Porque, também, se for mal, vai desvalorizar bastante. Você vai perder bastante cartuleta também. Faz sentido. O Marinho é uma boa. O Marinho não tá mitando esse ano no cartório, infelizmente. Mas, pra ganhar cartuleta também, ele é uma boa. E pode ser também contra o Corinthians. Porque o Corinthians também tá tomando muito gol, né? Joga em casa o Santos, se eu não tô enganado. É. É isso mesmo. Aí, o Marinho seria no lugar de quem? Se fosse pra trocar. Do Hulk? Nessa rodada, como o Hulk descansou, o Hulk eu não tirava nessa rodada. Entendeu? Na minha opinião. Como ele tá descansado, porque ele não teve problema e ele não jogou. Aí, eu tirava, provavelmente, nessa rodada, eu tô esperando um gol do Gabigol. Porque já tem dois jogos no Brasileiro que ele não faz gol. Então, eu tirava o BH. Entendi. Mas, vamos deixar esse ataque. Então, ficou o Gabigol, Bruno Henrique e Hulk. E, se o cara tiver pouca cartuleta, ou quiser trocar, ele põe o Marinho no lugar do Bruno Henrique. Certo? Beleza. E, você é treinador quem? O Filipão ou o Renato? Não, né? Eu vou com o Renato. É meu... Ele disparado, meu técnico nessa rodada. Porque eu tô confiante que o Flamengo vai fazer muito gol no... No Internacional. Não sei. Não, fechou. Daí, vamos com o Banco de Reservas? Vamos lá. Faltou só o Capitão, né? O Capitão, você iria de quem? Capitão, vou com... Nessa rodada, eu vou com o Gabigol. Beleza. Aí, Banco de Reservas. Quem que você iria no gol? Agora, você vai ter que me ajudar. E o mais barato do Chapecó. Porque aí, eu não vou saber. Só tem o Bento, do Atlético Paranaense e mais dois caras, cara. Então, não é. De qualquer maneira, eu reservo mesmo. Vamos com o Bento, então, do Atlético Paranaense. Então, vamos com o Bento. Deixa eu pôr aqui. Lateral. A gente escalou o Mattson do Santos. Mas aí, tem outros nomes. Quem que você... Quer que eu te leio aí pra você? Vai dando uma opção aí, fazendo o favor. Vai lá. Vamos ver. Lateral, cara. Lateral, 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 lateral. Opa, caiu aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem o Felipe Jonathan, do Santos. O... Não dá pra colocar o Felipe Luiz do Flamengo, não? Eu acho que ele é uma boa, a reserva. Dá, dá. Na minha opinião, eu particularmente, eu colocaria ele no banco. No lugar do... Porque eu... É. Porque eu colocaria ele. Porque ele rouba muita bola, o Felipe Luiz. E o Santos, na minha opinião, o Santos não dá essas coisas todas. Entendeu? E é clássico com o Corinthians. Pra mim, mesmo os dois, pra mim é jogo grande. Fechou. Não, tá certo. Então, é bem. Tu, Felipe Luiz. Aí, na zaga, cara. Que a gente tá com um problema de dinheiro aqui. Na zaga... Luan do Grêmio. Se você estiver dando a opção aí, eu ia com o Luan do Grêmio. Ele tá... Acho que ele tá em dúvida entre ele e o Kahneman. Luiz Otávio... É. A gente colocou o Luiz Otávio do Bahia por falta de opção. Mas o... O... O Luan é baratinho, o Luan. É, mas ele não tá como confirmado, não. Ele tá em dúvida entre ele e o Kahneman. O problema é isso aí. É. Aí você iria como? Mas, no caso aí, vai... É porque o Bahia joga fora, né? Vamos ver o Luan aqui. Pera aí. Geralmente... Assim, cada cara tem uma forma de pensar. Geralmente, eu costumo escalar os times que jogam em casa. Eu não gosto de jogar assim, depender do jogo. É fora, não. Os reservas. Entendi. Deixa eu ver. Luan, achei aqui. 2,33. Dá pra pôr? Tá na dúvida. Então, porque de qualquer maneira, eu vou ir com ele. Porque eu acho que só se alguém se machucar pra esses que a gente colocou aí não jogar. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Faz sentido. Aí, no meio, a gente colocou o Juninho Valora, cara. Mas... É isso, porque... Mas pode ser. É. Não, mas pode ser. Ele é uma boa. É uma boa opção, Juninho Valora. Ultimamente, ele tá indo mal, mas é uma boa opção ele. Se tiver pento, por exemplo, a favor do América, ele é o batedor oficial. Entendi. E no ataque, cara, aí que complica. Porque no meu caso, eu não tenho cartoleta suficiente. Mas pra uma pessoa normal, que tem dinheiro, seria pro Marinho, né? Com certeza, Marinho. Deixa eu dar um salve pra galera do Liga Zebra Cartola. Liga Zebra, tamo junto, rapaziada. Seria o Marinho mesmo? Marinho. No meu, Marinho. Porque eu, na realidade, cartoleta eu tenho o suficiente. Então, dá pra mim escalar esse time aí, entendeu? Então, o teu time ficou... Gabriel Chapecó, Isla e Dodô, nas laterais, Jeromel e Rodrigo Caio. Arrascaeta, Ederson e Teranz, ou Nicão. Gabigol, Capitão. Bruno Henrique, Huck. E o Renato, como técnico. Aí, na banca de reservas, Bento. Felipe Luiz, Juan. Juninho Valora e o Marinho. Certo? Isso. O pessoal tá perguntando, o Flamengo completo vale a pena? Muito arriscado, né, Odão? É arriscado, mas... Eu vou adiantar pra galera aí. Qualquer maneira, é aquele ditado. Eu, com certeza, no Catimba aí, um time melhor do time do Flamengo. Todinha, Azarca. Vou com o time do Flamengo. Não, eu digo o time inteiro. Meio e ataque. Não, não. Geralmente, eu não gosto... Eu, particularmente, o Everton Ribeiro, eu não escalei. Por incrível que pareça, eu não tava colocando ele no meu cartola. Eu coloquei agora e dei sorte que ele fez um gol contra o Corinthians. Eu não tava colocando ele. Eu preferi ele e deixei o Ederson nessa rodada. Porque, no meio de semana, contra o ABC na Copa do Brasil, ele jogou bem. Eu falei, vou arriscar o Everton nessa rodada. E ele, de qualquer maneira, me deu a vitória. Você entendeu? Mas eu não gosto... Eu, particularmente, o Arão, às vezes, eu não costumo escalar, não. O Arão... O Arão, pra mim, ele quase não rouba a bola, o Arão. Só se fizer um golzinho, uma assistência, ele deu a passada. Mas o Arão é um jogador do Flamengo que eu não gosto de escalar. É o Arão, particularmente. O resto de todo mundo, né? Com certeza. O resto... Um abraço. O Martiello tá perguntando. Quantos times você tem? Cinco, né? Cinco. Fechou. Rapaz, acho que ficou bom esse nosso time aqui, viu, Edvane? Você tem que torcer agora pros caras mitarem. Ó, o Claudesso tá falando que você tá mitando direto. Que você é mito aí. É, Claudesso é meu vizinho. Meu vizinho, a galera que nós joga aqui. A galera que nós tem um grupinho que a gente joga por rodada. Boa, Claudesso. Tem um primo meu também lá em Fortaleza, que ele pediu pra dar um alô, que ia estar assistindo a live também. Quem que é? Francisco, o nome dele. Ô, Francisco, tamo junto. É que eu não vi os comentários dele aqui. Ele é de torce pra quem? Corintiano, sofredor. O Flamengo meteu três no Corinthians. Rapaz, ô, Francisco. Aí eu não consigo te defender, né, bicho? Mas tá bom, tá bom. Ó, o pessoal do Liga Zepra falou que o Arão é um coringa, que joga no meio, pode dar gol, assistência e tal. Pode dar assistência e fazer gol. Ele é uma boa, mas pra colocar, no caso, o Ilharão, você vai ter que colocar no três, cinco, dois. Eu não gosto de fazer essa escalação no três, cinco, dois, porque ele entra com cinco pontos, realmente. Mas ele entra como zagueiro. Entendi. Eu não gosto de fazer essa escalação. Eu, particularmente, eu não escalo no três, cinco, dois. Inclusive, eu tava perdendo na passada. Eu sou flameguista, mas, infelizmente, eu tava torcendo pro Flamengo tomar o gol, porque eu já tava... Eu sabia que minha defesa não tinha sido vazada. O Flamengo ganha de 3x0 e, infelizmente, no segundo tempo, eu tava torcendo pro Flamengo levar um golzinho, né? Aí dei sorte. Deu sorte. Não, mas tá bom. Ganhou de 3x1 pra você. Tá ótimo, pô. Tá, mas foi o golzinho que ele levou que me salvou, porque eu tava acompanhando a galera. A galera tava fazendo 120 e tantos pontos, mitando aí. Ah, vai. O time do Flamengo foi de mim. Porque só a zaga do Flamengo... O Gui tá perguntando... A zaga do Flamengo... O Gui tá perguntando pra você. Qual foi a tua reação quando você descobriu que você tava em primeiro, no Catimba? Não, eu... Minha reação foi tranquila, porque eu sempre, assim... Se eu não tô enganado, tem um ano, no máximo, dois anos que eu jogo no Catimba. Eu descobri por acaso. Eu mexendo, assim, entendeu? Até no início eu achava ruim, na hora, porque tinha uma burocracia. Depois eu peguei as dicas sempre com a administradora. Eu entrei em contato, ela me indicou certinho. Aí agora, beleza, mas... Entendeu? Mas a minha reação foi tranquila. Eu sabia que... Eu tava aqui na minha mente todo dia. Uma hora eu vou acertar, porque eu tô chegando próximo. Porque a passada, eu fiz 140 pontos. O cara fez 145. Foi 5 pontos de diferença. Eu fiquei em décimo, mas foi décimo no primeiro. Não, mas eu digo assim... A tua reação foi assim... Puta, você começou... A reação... Feliz, nervoso, ansioso... Nossa, você ganha 72 mil, pô. Você fica alegre demais, você é doido. Não tem como não ficar, né? Brabo demais. Rapaz, eu acho que é isso, cara. Foi demais a nossa conversa. Bom demais. Quer mandar um recado aí pra rapaziada? Um abraço pra galera aí? Não, um abraço que eu acho que... Deve ter algum colega meu aqui que joga junto comigo, que deve estar assistindo. Eu tenho uma liga também que eu jogo lá em São Paulo. O segundo administrador falou que ia assistir a live. Provavelmente, se ele estiver assistindo, manda um abraço pra ele, que eu sempre participo da liga dele também. O rodado que é geral... E tem na liga anual. Na liga anual dele também, tô na liderança com o Pro lá. Vamos ver se vai até o final, né? Brabo demais. Pô, então é isso, cara. Muito obrigado pela participação. Foi demais aí. Você, pô, bateu na trave rodada passada, foi campeão na última. Quer dizer, bateu na trave na décima terceira, foi campeão na décima quarta. Demais aí. Será que um dia eu vou conversar com você de novo? Talvez, né? Quem sabe esse ano ainda, né? Quem sabe? Vamos nessa, né? Tá? Olha lá. A sorte de bater na porta duas vezes. Pelo menos esse atimamento tá... Tá dando certo. Não posso reclamar, né? Não posso reclamar. Fechou, meu querido. Obrigado, velho. Fica com Deus. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu pela parceria aí. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. A live vai ficar pra alma, viu? Pra vocês assistirem. Valeu. Valeu.